Oi gente, sejam bem-vindos ao primeiro episódio da nossa série Caímos de Likes. Nós viajamos por três dias num trailer onde tudo era movido pelos likes que vocês nos davam no Instagram. Gasolina, comida e até papel higiênico. Enfim, sem mais enrolação, solta essa vinheta. E aí galera, tudo bem com vocês? Já quis soltar essa vinheta logo pra eu mostrar como está. Vocês que acompanharam a gente nas redes esses dias pra trás. Viu que a gente estava numa loucura de pedir like, viajando num trailer por aí. Fazendo várias coisas, várias aventuras. E agora estreia aqui no YouTube a nossa série. Vocês vão poder acompanhar toda essa viagem com todas as loucuras que a gente fez. No caso, nesse momento, eu não vivi nada. Mas como você já viu, isso tá saindo depois. Eu tô falando desse jeito, mas eu não sei de nada que vai acontecer. Então se você não acompanhou antes também, você vai acompanhar junto comigo agora. E claro que a gente não deu spoiler de tudo no Instagram. Então, vocês vão ver tudo que vai acontecer agora. Já se inscreve no canal nesse momento. Já dê seu like, porque os projetos dão muito trabalho pra gente. A gente faz por vocês. Então dê seu like aí. Comenta também se gostou, se tá amando. Se tá aqui o próximo episódio. Sai comentando tudo. Enfim, se inscreva. Porque são cinco episódios. Então amanhã tem outro episódio. Depois, depois, depois. Não perca nenhum pra não ficar de fora. Agora eu vou fazer minha mala, porque já já a gente tá indo de encontro com esse trailer pra ir viajar. Tô muito ansioso. Já tá todo mundo em casa também fazendo as malas. Enquanto eu vou fazer, vocês também vão conferir o que é que todo mundo tá arrumando. Ah, não quero levantar dessa cama. Tá tão gostoso. É tão difícil acordar cedo. Cedo assim, né? São meio dia agora. Acho que não tá tão cedo não. Dá pra levantar já. Ah, mas hoje é um domingo especial, porque eu estou indo para o KM de likes. Então eu tô muito animado. E vocês vão conferir tudo comigo. Bom dia, gente. Vou contar pra vocês um negócio. Hoje é dia de viajar de motorhome. Eu tô muito feliz, gente. Realizada. Eu não tô conseguindo bater dançada. Hoje eu vou viajar de motorhome com os meus amigos. E ter uma aventura muito legal. Nossa, meu povo. Almocei demais, viu? Mas agora por um novo interesse que eu posso fazer minha mala. Que eu nem gostei nela ainda, né? Eu fico muito confusa. Pra mim a viagem pode ser de 5 dias, 10 dias, 15 dias, 15 dias. Eu não consigo escolher o Pocoa Roupa, entendeu? Então eu nem sei por onde começar pra ser bem sincera. Eu tô na dúvida de qual mala eu levo. Porque olha só. Eu tenho essa mala. Tá vendo? Que é um pouco maior. E eu tenho essa que é tipo vibes menor, né? Ela tem cara de caber roupa do mesmo jeito. Que mala será que o pessoal tá levando? Deixa eu perguntar. Gente, que tamanho de mala que vocês estão levando? Eu não tenho nem ideia. Gente, me ajuda. Vocês acham que por KM de likes eu faço uma mala dessa? Desse tamanho. Ou eu faço uma bolsa? Eu tava aqui arrumando minha mala e eu esqueci de gravar pra vocês. Porque eu tava cantando umas músicas muito lindas que eu descobri que eu amo muito. Tipo, da Ana Vitória. Que fica assim. Ai amor, será que tudo impede a dor? Ó, abre a vista. Acordou de mau humor hoje, né? Povo, eu só tenho mais 15 minutos, entendeu? 15 minutos. Por que eu sou assim? Deixa tudo pra última hora. Eu não sei nem o que eu pus na mala. Eu esqueci de pôr jaqueta. Agora que eu não sei. Eu tenho que abrir a mala pra pôr jaqueta. Você faz essa mochila, meu Deus do céu. É muito atraso, entendeu, gente? Eu não sei. Muita necessaire. Brilho, remédio. Carteira. Perfume. Ai, muita coisa. Gente, a galera votou mala. Então, né? A voz do povo é a voz do KM. Ai, ansiosíssimo. Sai da mochila. Vou fazer mala então. Vamos fazer um checklist aqui comigo. Das coisas que eu peguei. Tem uma calça jeans. Umas camisas fuleiras pra essa aventura que a gente vai fazer. Umas mais bonitas pra sair. Umas cuecas. Short de nadar. Short de dormir. Short de sair. Calça de moletom pra noites se é frio. Blusa de frio. Blusa de moletom. Meus produtos de limpeza. Acho que é só botar tudo aqui na mala bonitinha. E meus tênis ali de esporte. Um bonitinho. Botou tudo isso aqui na mala e foi. Simples. É isso que eu encontrei na mochila da faculdade. Uma banana. Há quanto tempo ela está aqui? Não sei. Há quanto tempo ela vai continuar ficando ali? Não sei. Pode ser que eu coma ela um dia? Sim. Pode ser que um dia eu encontre ela podre? Também. E aí agora eu tô aqui arrumando minhas coisas. Com um pouco de preguiça. Porque eu cheguei de viagem ontem. E eu disse que eu tinha mala ontem. E eu devia ter pensado. Em vez de desfazer, eu deixava assim mesmo. E ia com a roupa suja. Porque assim, olha ali o cesto. Tá tudo sujo. Porque eu disse isso ontem. Agora eu tô tendo que fazer de novo. Mas tudo bem, né? Melhor do que ficar fedendo. Calça eu vou levar essa. Ah, e também vou levar essa de moletom. Porque, né? E essa também. E essa bermuda. E essas. Gente, eu juro que eu tentei fazer uma mala rápida. Mas... Que ano? Mas não rolou, tá? Tô aqui no chão. Tava botando tudo dentro da mala. Tudo ok dentro da mala. Falta só os produtos de limpeza ali que eu vou usar no banho agora. Tomar o baizinho, ficar pronta e partir. Graças a Deus, acabei. Agora tem que ter pedido. Oh, meu Deus. Mamãe, você vai viajar? Você vai levar eu, mamãe? Que saudade, eu senti a mamãe de você, morrido. Não, não. Vou sim, mãe. Andar de motorhome. Não, não. Pelas estradas. Viver de likes. É? Você vai me curtir, minha foto? Vou ver. Ah! Eu não tenho esse negócio de curtir. Você tem sim? Você tem Instagram? Não tenho. Tem sim. Meu telefone não tem. É fake, então, aquele perfil que tem sua foto e fala que é seu? Não sei. Acho que eu vou levar uns biquíni. Tô levando umas calcadinhas também. Tem que levar o que mais? Tô levando uns looks no Tumblr. Tipo esse aqui, eu achei ele muito, esse vestidinho é muito Tumblr. Pra poder tirar fotos. Porque assim, né? Nós temos que fazer o close, né, meninas? Não assim com essa cara, porque com essa cara não vai ter como. Ué! As meninas não mandaram mensagem, nem o Matheus. Oi! Gente! Tô com medo. Ai, Jesus, eu tenho que fazer malha e o povo manda, beleza? Gente! Deixa eu pegar uma faca pra ele. O que é isso? Caramba, não deu mais nada na caixa. Ó. Gente, como assim? Um tablet. Caramba! Tô chocado! Nossa, a galera vai cair pra trás. Olha o que tá escrito. Oi, sou o Tablet Maligno. Fui enviado pra guiar vocês durante a viagem e controlar todos os likes. Às vezes posso estar no Bom Dia e querer dar likes pra vocês. Mas pode ter certeza que na maioria das vezes eu vou ser bem, bem, bem maligno. Hehe, valeus. Nossa, tamo lascado. Tem mais coisa? Caramba! As fotos. As fotos do trailer. Curtiu o trailer? Então termine suas malas pra embarcar nessa aventura. Ah! Tô me entusiasmando, pelo amor de Deus! Já amei tablet. Ou não, né? Que você é um tablet maligno. Ai, meu Deus. Terminei a minha mala. Ai, eu tenho que avisar o pessoal que tem um tablet, pelo amor de Deus! Tão me sentindo no BBB! Galera, demorei um pouquinho pra conseguir finalizar a mala. Tá ali atrás, ó, dentro do Uber aqui. Finalmente. Tomei meu banho. Tudo pronto. Partiu o KM, galera. Valeu! Gente, acabei de arrumar minha mala. Agora já tô maquiada. Nem parece a mesma menina do vídeo, né, gente? Do início. Olha aqui, tô plena. E com um clareamento no dente. Enfim, tô esperando a FU, porque ela sempre demora pra vir me buscar. Eu não aguento mais, entendeu? Ela sempre chega aqui. Ela combina comigo duas horas. Dá três horas e ela não chegou ainda. Então é isso, meu povo. Obrigada. E aí vocês que fizeram parte dessa minha manhã. Até os KMs, até as estradas. Curtam lá nossas fotos. Se você tiver alguma dúvida sobre como vai funcionar o projeto, vai lá no Instagram. KM de likes, que vai estar aí embaixo. Curta, se inscreva, compartilha e ajuda a gente. Esse é um projeto na qual a gente depende 100% de vocês. E assim, eu acho que vocês gostam da gente, né? Pelo amor de Deus. Porque se não gostar, nós vamos descobrir agora. Malas prontas. Já tô organizando tudo. O pessoal já tá chegando. E eu já tô ansioso pra gente ir de encontro a esse trailer. Então deixa seu like. Já se inscreve nesse canal, que amanhã tem o segundo episódio. Eu não tô... Tô muito ansioso. Já houve uma invasão na minha casa, que eu não tô dando conta. A outra. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Deixa eu ver. Isso é sushi, Daniele. Ela catou o sushi com a mão, assim, com o meu. Gente do céu, já tô invadindo. Deixa eu mandar uma coisa pra vocês, vem ver. Deixa eu falar uma coisa. Vocês não viram que eu postei no Instagram o que chegou, não? Eu vi, mas eu sou muito incrível. Gente, eu achei isso muito exacional. É um tablet que vem com as coisas que vai, tipo, controlar a gente. Eu mando essa caixa incrível, gente, com esse KM. Olha isso que não, tudo muito incrível. Não tem mais como mandar nenhum dólar. Não, mandaram comida, não. Mas você acha que tem comida? Vai lá comer, então. Ai, eu comi o sushi, mas... Vamos pegar as malas, então, e vamos direto? Achou muito top. Eu achei muito lindo, mas aposto que a gente vai odiá-lo. Aposto que a gente vai querer odiá-lo mais. Não, acho que ele gosta de mim, não é? Gosta sim, vamos... Gosta sim. Fala com eles, então. Você gosta de mim, não gosta não. Ih, lascou. Era isso que eu queria ouvir. Gente! Ela acredita que já tá tifo. Tocou! Tá queimado! Peraí, vamos bem dizer, vamos bem dizer. Não, 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 pera. Não, 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 não. Será que já tá valendo? Será que já tá valendo? Acho que é só apertar o botão, querida. É muito tecnológico. Aperta o botão. Nossa, ele trouxe outra coisa. Não estamos de bala pronta, não. Nós estamos arrumando, meu filho, atrasado. Alguém lê em voz alta? Dentro da caixa. Peraí. Dentro da caixa tem quatro trick ups. Fui, Rangel, sou um time. Dani e Matheus são outro. A competição com, sem tentar acertar a bolinha, com a maior distância... Dentro da caixa. Com a maior distância possível ao menor tempo. Quem acertar mais vezes dentro de um minuto ganha 50 mil likes pra trocar pelo que quiser na... Dani, eu... Gente! Na mesa! Eu vou abrir. Gente, que legal isso. Pega essa. Pega essa. Hashtag pega essa. O meu amarelo é o seu, pô. Meu é azul. Meu é rosa. Meu é azul. Gente, tem vários desafios pra fazer. Olha. Ai, que tá cheirinho. Cheirou. Que cheirinho bom. Cheirinho bom mesmo, viu? Pega. Eu vou conseguir fazer só os tricks básicos. Olha, olha, ó. Ah, garoto. É assim que a gente tem que fazer lá embaixo? Não, a gente vai fazer de competição. Vamos descer, então. Então vamos. Vamos. Gente, a gente tem que ir fazer isso. Eu acho que lá embaixo ele vai ter que cair assim, né? A gente vai ter 50 mil likes. Minha filha, eu tô contra você. Eu não tô nem aí. Eu tô caçando minha bolinha já. Fudece! Rápido! Como funciona? Dessa distância, a pessoa tem que ficar lá. Vai correndo lá. Dani, a Dani e o Matheus é primeiro. A gente vê como é que é. A gente aprende. Não pode passar de chinelo. Não pode passar de chinelo. É descansificado? Não vale pegar. Isso é contra as linhas da gravidade. Não tudo bem. Gente, eu não posso ficar cansado. Olha a minha bolinha chegando aí, ó. Tá, e aí? Você tem pegado aí. Pronto, ué. E agora você joga de volta. Isso dentro de um minuto. Então tá bom, ó. Cadê o relógio pra colocar um minuto? Na verdade, eu não ia ficar só uma vez, né? Eu andava quicando já. Não, acho que tem que ser do jeito que for. Ah, não. Tem que ser do jeito que for. É, é. Do jeito que for. É dentro do tempo, é dentro do tempo. É mais do tempo, então. Um minuto, hein? Quantas vezes acerta um minuto, vai. Isso, coloca aí pra gente começar. Quando for já, você me avisa. Um, dois, três e vai. Foi. Isso, vai. Que bom, mano. Vai devagar, Dani. Vai devagar que tudo. Ah! Duas. Duas. Boa, René. Vamos, Dani, vamos. Ah! Ah! Pega, Dani. Vê se sobe, vai pular. Três. Vai, 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 vai. Dei, biririnha. Foi mal, Zé. Foi mal, Zé. Quanto tempo? Quanto tempo? Vai, Dani, põe. Ai! Pega esse trem rápido, rápido. Joga, joga. Não tô achando. A Dani pegou a bolinha e falou, não tô achando. Acabou! Acabou? Acabou. Quantos acertos? Quatro. Fechou. Deixa eu ir lá. Deixa eu pegar... Round two, round two. Ai, meu Deus, eles têm que perder, por favor. Eu quero muito ganhar a comida. Vai, então vai. Cadê a bolinha? Pode começar? Pode. Eu tô sem óculos, eu não vou enxergar nada. No, que delícia. Um beijo e vai. Vai! Perde a bolinha. Perde, perde a bolinha. Errou, errou. Errou. Tô acreditando. Eita! Vai, 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 vai. Coi, 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 coi. É o óculos da vida. Nervosismo, nervosismo. Nervosismo. Três. Nervosismo. Vai no carro, 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 grama. Errou, errou, errou. Bateu do lado, bateu do lado, errou bem. Eita! Quanto tempo, Matheus? Quarenta. Ai, meu santo Deus. Quantos que já foram? Foram três, sem vacar. Vai, 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 tá? Passa o tempo, passa o tempo. Quanto tempo? Quanto tempo? Quanto é três. Quanto tempo? Ninguém de novo. Quanto vai? Quanto é sete? Quanto é oito? Cinquenta e nove? Cinquenta e nove. Acabou! Acabou! Ganhamos! Eu tô fazendo. Ganhamos. Eu só quero trocar meus likes por descansar por uma câmera. Por favor, likes por mim. Gente, não é fácil. Nós vamos levar esse trem. A hora que você caiu, o óculos do chão caiu tudo bem. O óculos caiu, caiu, sai correndo pra pegar bolinha. Você tá doido. Então vamos subir, que nós temos que subir. Cada um pega seu trick up aí, guarda. Nós vamos divertir demais com esse trem. Chegamos acabados nesse trem. Olha, rapaz! Menina! Gente, funciona não é possível, Dani. Calma. A Matheus, vamos ser inteligente? Ai, vocês ganham 50 mil likes pra escolher o que quer. Ai, que vontade de comer. Os likes são acumulativos? Não, os likes agora é pra gastar. O resto dos likes da galera tava dando like no Instagram e aí a galera vai conseguir ver toda a nossa aventura. Pra que que servem esses likes que vocês deram? Você come a coxinha, eu como o bombom. Não, eu como o bombom, você come a coxinha. Ah, não, você gosta muito de coxinha. Então a gente divide. Tá bom, os dois. Tá bom. Não encosta aqui não. Oh, Rangel, vai no tablet, não é o Jafu. Tablet, preen, Jafu. Devolve pra ela o bombom. Devolve. Não encosta que essa bombom... A gente já deu like lá no Instagram e esses likes fizeram o nosso carro andar, fez a gente comer e várias coisas que vocês vão assistir que a gente não viveu ainda, mas vocês já viram algumas coisas, mas que a gente tá indo viver. A comida é a base de like. Tudo é a base de like, né? Pra gente comer. Ou a gente vai comer lasanha de 100 mil likes se a gente cumprir tudo direitinho, ou então... Falar que eu, minha gente, é fácil. Agora eu quero ver vocês curtir pra gente comer bem, viver bem, viajar bem. É, é. Ai, que delícia, eu queria. Enfim, segue lá, arroba KM de likes pra acompanhar tudinho. Valeu! Uh! Ah! Papai gênico também custa like. Ah, não! Esse tablet é muito valido, ele parece comigo. Um futebol, amador. Mas vocês são retardados como você deixa a porta aberta no lugar cheio de gente. E aí Um futebol E aí Um futebol, amador. E aí